Olá, seja bem-vindo à disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação do curso de Formação para Professores. Meu nome é Ivna Baldo, tenho graduação e mestrado na área de informática. Trabalhei em empresas de desenvolvimento de softwares e atuo na área de educação há 15 anos. Sou professora no IFES desde 2004. Atualmente, exerço essa função no Centro de Referência em Formação e em EAD, Cefor, e participo do grupo de pesquisa Educação e Tecnologia. Qual a sua expectativa para essa disciplina? Falarei um pouquinho da proposta da disciplina de TICs. É perceptível como a evolução da tecnologia tem provocado mudanças na sociedade e isso foi se incorporando aos processos educacionais, independente da modalidade de ensino. Nesse contexto, falaremos sobre o uso das TICs na educação à distância, explicitando suas características e o uso colaborativo das tecnologias. Dessa forma, ampliando seus conhecimentos sobre as TICs, você poderá utilizá-las como recursos pedagógicos para diversificar as estratégias de ensino. Em especial, falaremos da webconferência, uma forma de comunicação síncrona, ou seja, que ocorre em tempo real e que tem a possibilidade de ser gravada para ser visualizada posteriormente. É importante destacar também o trabalho do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, CETIC.br, responsável pela elaboração de indicadores e a condução de pesquisas relacionadas ao acesso e uso das TICs no Brasil. Na pesquisa TIC Educação, percebe-se que ainda persiste o desafio da integração das TICs à prática pedagógica, destacando as oportunidades na alocação da infraestrutura tecnológica, a formação dos professores para o uso pedagógico das TICs e as mudanças geradas na sala de aula e no contexto da prática docente. Vale a pena fazer uma consulta a essa pesquisa? Para isso, basta acessar CETIC.br. Essa disciplina possui atividades que totalizam 100 pontos. O valor de cada atividade está explícito na sua descrição. Entretanto, para sua aprovação, você precisará de 60% de aproveitamento. Os materiais para estudo estão disponíveis nas semanas da disciplina e o material complementar na biblioteca virtual. A agenda da semana é um instrumento muito importante para a sua organização. Aproveite bem o seu tempo de estudo e fique atento aos prazos para a realização das atividades propostas. Não acumule dúvidas. Faça contato com seu tutor. Ele estará disponível para auxiliá-lo no entendimento dos conteúdos e das atividades. Com certeza, sua dedicação fará toda a diferença para a construção do seu conhecimento e do conhecimento dos seus colegas. Desejo a todos muito sucesso no seu aprendizado.